É um caminho que a gente está seguindo, eu cheguei no tribunal, já fui ouvidor, agora estou sendo, fui eleito vice-presidente e nessa sequência eu poderei chegar à presidência de 2017. São missões que a gente recebe e nós temos que cumprir com muito carinho, com muita dedicação ao povo brasileiro que merece tudo de nós. Para o povo do Maranhão e principalmente da minha cidade de São Paulo das Mangabeiras, o meu abraço e agradeço as mensagens que recebi e estou feliz por essa eleição que me levou a vice-presidente do tribunal e que todos continuem me acompanhando e me incentivem.